Nós temos visões diferentes da política económica e da política social, isso também se reflete nas prioridades no que diz respeito à configuração do governo. Não é surpresa para ninguém que nós temos uma visão em matéria de saúde, em matéria de educação, em matéria de ensino superior, de investimento público, de política fiscal que é diferente do PSD, que é diferente da AD. Obviamente que isso tem reflexo depois nas escolhas que se fazem na composição do governo, seja em matéria de habitação, seja em matéria de ensino superior, seja em respeito a diferentes áreas. Mas, mais uma vez, o importante é nós olharmos para as prioridades e para as soluções que a AD tem. E aí é onde há uma grande diferença. Nós não achamos que seja prioritário, no atual contexto, reduzir impostos às grandes empresas. Nós achamos que é prioritário usar os recursos parcos do Estado português para investir na resolução dos problemas dos portugueses. Nós não achamos que o caminho para resolver o problema da saúde em Portugal seja a sua privatização ou o recurso crescente aos privados. Nós achamos que deve ser no investimento no Serviço Nacional de Saúde. Há duas visões muito diferentes da sociedade portuguesa. O programa da AD não passou a ser bom porque ganharam as eleições ou porque ficaram à frente do Partido Socialista, mesmo que tenha sido uma vitória tangencial. Dias.